Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos escutar rap da Kurama Naruto, meu legado do Max. Espero que gostem, o link do vídeo original está na descrição e bora ver como ficou. 1, 2, 3 e oi! Essa vai ser Jenshin. Dá pra ouvir. E eu sou o Gustavo e hoje eu vi. Nomeado pelo rico do Zenim. Curando o nome que ele deu pra mim. E antes de todas as guerras e da crueldade. Antes da ambição do mundo e da iniquidade. Mais forte entre as ilusões eu tinha liberdade. E agora caçado por toda a humanidade. Eles nunca se importaram com minha vida. Sempre usaram o meu poder. Eu fui selado, usado como arma divina Eles não quiseram me entender E pela manipulação a vida eu destruí Confesso que eu fui ousado, isso foi triste Depois eu fui selado no Naruto Zuma Ki Ele foi o único amigo que eu tive Eu fui convertido na vontade do fogo E por vocês, eu me arriscaria de novo O som de eu partir, uma família eu criei aqui Lembre-se de mim, Kurama Ki Ubi Eu fui convertido na vontade do fogo E por vocês, eu me arriscaria de novo O som de eu partir, uma família eu criei aqui Lembre-se de mim, Kurama Ki Ubi Eu consegui ter uma família aqui Naruto Zuma Ki Sempre estarei em ti Em um momento de lástima Eu não quero ouvir nenhum choro Guarde bem as suas lágrimas Porque elas valem ouro Eu fui convertido na vontade do fogo E por vocês, eu me arriscaria de novo O som de eu partir, uma família eu criei aqui Lembre-se de mim, Kurama Ki Ubi Eu fui convertido na vontade do fogo Para que eu sair Por que eu sair Assim De grato E você será o seu fim E você será o seu fim E você será o seu fim Antes do Naruto entrar na minha vida Eu repugnava a vida humana Ele foi único amigo que eu tive me confessar Ele não se pode emana Confusão do nosso chakra Nível de todos os shinobis da vila Se espanta nove caldas dos azul para o vermelho Contemple além do poder da Kurama Eu vou deixar eles te feriram Não deixarei ninguém sofrer aqui Quantas vidas se foram por mim Só me diga, peço só me diga Eu fui convertido na vontade do fogo E por vocês, eu me arriscaria de novo Se onde eu parti, uma família eu criei aqui Lembre-se de mim, por amar aqui eu vi Eu fui convertido na vontade do fogo E por vocês, eu me arriscaria de novo Se onde eu parti, uma família eu criei aqui Lembre-se de mim, por amar aqui eu vi É isso Sabe qual é o pior? Esse, se onde eu parti Essa música é antiga Então, essa parte, se um dia parti Foi triste, porque Há pouco tempo ela partiu Então, isso deixou ela mais dramática ainda Ai, que música linda, cara Maravilhoso, Max Curti muito Como é que eu não tinha ouvido isso antes Muito lindo mesmo Mas bom galera, esse foi o vídeo Amei essa música Espero que tenham gostado também Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar O vídeo de vocês no meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau